A CIDADE NO BRASIL Que ao abrirmos a Tua Palavra, ao estudarmos sobre esta promessa maravilhosa De que o Senhor vai fazer novas todas as coisas Nosso coração se encha mais uma vez de alegria, de contentamento Porque o Senhor é bom, o Senhor sonha o melhor para os Teus filhos A Ti toda glória e honra Em nome de Jesus pedimos esta bênção e agradecemos Amém, Senhor Novas todas as coisas O plano de Deus se tornará realidade Queridos, o plano de Deus é colocar você e eu Vivendo eternamente num paraíso Tendo a Nova Jerusalém como capital desta terra Que será feita nova Novas todas as coisas O verso áureo diz Aquele que estava sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou Escreva Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Apocalipse 21, verso 5 São palavras que você pode confiar Porque fiel é aquele que prometeu As escrituras nos dão esta esperança Nós, porém, segundo a sua promessa A promessa de Deus Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça de Deus Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13 Para alguns, no entanto A promessa de um novo céu e uma nova terra Parece uma fantasia Histórias contadas por pessoas em posições de poder Que usaram a esperança de uma vida após a morte Para ajudar a manter as multidões sob o controle Mas, queridos Apesar de alguns terem usado A esperança futura apresentada na Bíblia Dessa maneira, seu mau uso não muda a verdade O uso errado das promessas que Deus fez na Bíblia Não muda a verdade A verdade das promessas que temos sobre novos céus e nova terra Você pode crer nessas promessas Porque fiel é aquele que prometeu Nos últimos dias Escarnecedores surgiriam Ridicularizando nossa bendita esperança Segundo a carta de Pedro, capítulo 3 Versos 3 a 7 Mas esta zombaria, exatamente conforme predita Pode ser considerada mais uma evidência De que o que a Bíblia nos diz é a verdade Pois estão zombando Como exatamente a Bíblia predisse que o fariam Nesta semana Refletiremos sobre a gloriosa promessa De um novo céu e de uma nova terra Incluindo o templo celestial O templo celestial, a presença de Deus O fim da morte e o fim das lágrimas E finalmente o triunfo final do amor de Deus Que vencerá para todos sempre O amor de Deus vencerá para todos sempre Aleluia! Na parte de domingo Novos céus e nova terra É isto que nos dá alegria Nós vemos no fundo do túnel Uma luz brilhando Dizendo novo céu, nova terra Novo céu, nova terra Nós estamos desiludidos com esta terra Nós não estamos mais encantados Com as coisas deste mundo E o propósito de Deus É que você realmente se desiluda com este mundo E que você acaricie Que você sonhe com aquilo que Ele está preparando Aquilo que o olho não viu O ouvido não viu Jamais subiu a imaginação humana São as coisas que Deus está preparando Para aqueles que o amam É um novo céu É uma nova terra Para alguns seguidores da filosofia grega Pagã A ideia de que algo é físico Significa que é ruim Mas, queridos Na Bíblia A nova Jerusalém A nova terra É algo físico Mas não é ruim É algo maravilhoso Por outro lado A Bíblia fala do céu em termos concretos E cremos Numa nova Jerusalém Com doze portas Com doze grandes portas Portões Que um portão É uma pérola Queridos Nós cremos Numa cidade Nova Jerusalém Que tem muros Muros com 144 Côvados de altura Nós queremos Na realidade De uma nova Jerusalém De uma nova terra Abra sua Bíblia E vamos ler Em Isaías 65 Isaías 65 Vamos ver a partir do verso 17 Isaías 65 A partir do verso 17 Ao lermos Isaías 65 Nós temos que entender Temos que ter em mente Que estas profecias Que estas profecias de Isaías De Jeremias De Ezequiel Elas foram escritas Tendo em vista O Israel literal O plano A de Deus O plano A de Deus É que se cumpriria Com Israel literal Com a vinda do Messias Porém Veio o Messias Na plenitude dos tempos E foi rejeitado Pelo povo de Israel O povo de Israel Não aceitou o Messias Portanto Estas profecias Feitas aqui em Isaías Em Jeremias E Ezequiel Elas não se cumpriram Porque Israel literal Foi rejeitado Como nação Como povo escolhido Por Deus No ano 34 Queridos No final Das 70 semanas 70 semanas 490 anos Que começaram Em 457 Antes de Cristo E terminaram No ano 34 Depois de Cristo Neste ano 34 Depois de Cristo Israel como nação Foi rejeitado Como povo escolhido De Deus Eles rejeitaram O Messias E o crucificaram No ano 31 E mais 3 anos E meio de graça Para a nação escolhida E então Com a morte De Estevão O primeiro mártir Cristão Acabaram-se As 70 semanas Os 490 anos O plano A Não se cumpriu Mas o Novo Testamento Nos apresenta O plano B O plano B Com um novo céu E uma nova terra E uma nova Jerusalém E queridos Parte destas profecias Diz aí A 65 Que iriam se cumprir No plano A Mas não se cumpriram Elas também se cumprirão No plano B Não em todos os detalhes Mas quando você Lez aí A 65 Verso 17 Em diante Você pode perceber Que alguns detalhes Do plano A Vão se cumprir No plano B Vamos ler então O verso 17 Em diante Porque eis que eu Crio novos céus E nova terra E não haverá lembrança Das coisas passadas Nem mais se recordarão Isto Que está aqui no verso 17 Se cumpriria no plano A E também vai se cumprir No plano B Aleluia Porque na nova terra Que Deus vai recriar No final dos mil anos Nós vamos ver os ímpios Sendo destruídos E queimados Se tornando cinzas E Deus recria Uma terra Perfeita Um paraíso Perfeito E não teremos Mais lembrança Das coisas passadas E agora o verso 18 Mas vós folgareis E exultareis Perpetuamente No que eu crio Isto vai se cumprir Também no plano B Porque eis que eu Crio para Jerusalém Alegria E para o seu povo Gozo Em vez de Jerusalém Você deve entender Como Nova Jerusalém No plano A Seria Jerusalém Mas no plano B Você entende Como sendo Nova Jerusalém Porque eis que eu Crio para Nova Jerusalém Alegria E para o seu povo Gozo E agora o verso 19 E folgarei Em Jerusalém Ou seja Na Nova Jerusalém E exultarei No meu povo Isto vai se cumprir No plano B Também E nunca mais Se ouvirá nela A voz de choro Nem voz de clamor Este era o plano de Deus Para o plano A E também o plano de Deus Para o plano B Com Israel literal E com Israel espiritual Do novo testamento Mas queridos Agora vejam O verso 20 Não haverá mais nela Criança de poucos dias Nem velho Que não cumpra Os seus dias Isto não vai se cumprir No plano B Por que? No plano B Queridos Nós vamos passar Mil anos no céu As criancinhas Que forem Para o céu Na segunda vinda De Jesus Nossas crianças Recém-nascidas Ou crianças De um ano Dois anos Três, quatro, cinco anos Que forem para o céu Na segunda vinda de Jesus Elas vão passar Mil anos no céu Então no final dos mil anos Serão crianças de mil anos Ou seja Quando a Nova Jerusalém No final dos mil anos Descer do céu Exatamente como está Em Apocalipse 20 e 21 Ali os dois capítulos Do Apocalipse Quando a Nova Jerusalém Descer do céu E todo o povo de Deus Descer com Jesus Cristo Na Nova Jerusalém Queridos Não haverá mais criança Não teremos mais nascimento Na Nova Terra E as crianças Que subiram para o céu Na segunda vinda de Jesus Já terão mil anos Quando a Nova Jerusalém Descer do céu Então quando você lê Isaías 65 Verso 20 Nós precisamos entender Que no plano A O plano de Deus Era estabelecer O reino do Messias Gradualmente Progressivamente Pouco a pouco O reino do nosso Cristo Seria estabelecido Em Jerusalém Ele morreria Mas não Por vontade Do povo de Israel Da nação de Israel E ele ressuscitaria Porque ele teria que morrer Pelos pecados da humanidade Mas ele ressuscitaria Seria entronizado Em Jerusalém Como rei E ali no povo de Israel Literal No plano A Deixaria de existir Delinquência Juvenil Deixaria de existir Morte de crianças Prematuramente Mas existiria ainda Morte E ainda existiriam Velhos ainda Ainda existiria Velhice Coisa que no plano B Não vai existir Não vai existir Velhice Porque todos nós Seremos transformados No abrir e fechar de olhos Os mortos que ressuscitam Glorificados Ressuscitam na louçania E no vigor da juventude E os vivos Que serão transformados No abrir e fechar de olhos Serão transformados Em seres glorificados Imortais Mas na louçania E no vigor da juventude Não haverá velho Queridos Não existirão velhos No céu Ou na nova terra Portanto Quando você lê Isaías 65 Verso 20 Precisamos ter em mente O plano A E o plano B Algumas coisas se cumprem No plano B Outras não Não haverá mais nela Criança de poucos dias Nem velho Que não cumpra os seus dias Porque o mansebo Morrerá de 100 anos No plano A Ainda existiria a morte Porque o plano de Deus Era estabelecer O reino do Messias Gradualmente As nações pagãs Seriam evangelizadas Progressivamente E as nações pagãs Que não se convertessem Ao Deus de Israel Seriam destruídas Mas as nações pagãs Seriam atraídas Para Israel Porque ali Haveria longevidade Aquele que morresse De 100 anos Eles diriam Morreu jovem Mas ainda existiria morte Mas no plano B Queridos Não existirá morte E não existirá velho E não existirão crianças Todos viverão Na noçania em vigor Da juventude E não haverá morte Aqui diz O mansebo Morrerá de 100 anos Isto seria no plano A No plano B Não vai acontecer isso Mas o pecador De 100 anos Será amaldiçoado No plano A Existiriam pecadores ainda Porque o pecado Seria eliminado Gradualmente Pouco a pouco Não instantaneamente Como será agora No plano B Agora o verso 21 Edificarão casas E as habitarão E plantarão vinhas E comerão do seu fruto Isto se cumpriria No plano A Com Israel literal E vai se cumprir Graças a Deus No plano B Com Israel espiritual A nova Jerusalém Vem prontinha do céu Mas a nova terra Ao ser recriada Nós vamos ter que Plantar e colher Nós vamos ter que Edificar nossas casas Por toda a extensão Da terra Doze grandes tribos Povoarão a nova terra E todos vão construir Suas casas E plantar as suas vinhas Assim como era o plano No plano A Isto também vai se cumprir No plano B Agora o verso 22 Não edificarão Para que outros habitem Não plantarão Para que outros comam Isto também vai se cumprir No plano B Porque os dias Do meu povo Será como os dias Da árvore Queridos Isto não vai se cumprir Porque as árvores Morrem Existem árvores Milenares Com mais de mil anos Três mil anos Árvores milenares Mas elas morrem Mas queridos Isto no plano B Não vai se cumprir Porque Não existirão Árvores que morrem E a vida Do povo de Deus Na nova terra No plano B Com Israel espiritual É vida eterna É vida eterna Não como os dias Da árvore E aqui diz Os meus eleitos Gozarão Das obras Das suas mãos Até a velhice No plano A Mas no plano B Não até a velhice Mas eternamente No vigor e louçania Da juventude Agora veja o verso 23 Não trabalharão Debalde Nem terão filhos Para perturbação Pense no plano A Que as crianças Seriam obedientes E fiéis A Deus E aos pais Não existiria Delinquência Juvenil Não existiria Não existiria Adolescentes Rebeldes Por isso Diz aqui Não trabalharão Debalde Nem terão filhos Para perturbação Mas No plano B Queridos Isto não vai se cumprir Porque não vão nascer Crianças Na nova terra A população Que vai povoar A nova terra É a população Que já foi Arrebatada Por Jesus Cristo Para o céu E lá passaram Mil anos E então descem Com Jesus Cristo No final dos mil anos Eles vão povoar A nova terra Não existirá Nascimento De crianças Na nova terra E também Aqui diz Porque São a semente Dos benditos Do Senhor Verso 23 E os seus descendentes Com eles E agora o verso 24 E será que antes Que clamem Eu responderei Isto iria acontecer No plano A E vai acontecer No plano B E será que antes Que clamem Eu responderei Estando eles ainda falando Eu os ouvirei Aleluia Agora o verso 25 Vai se cumprir Também no plano B Verso 25 O lobo e o cordeiro Se apacentarão Juntos Não teria mais Gradualmente Os animais ferozes Seriam eliminados No plano A E no plano B Não teremos animais Ferozes No plano B Também o lobo E o cordeiro Apacentarão juntos Serão vegetarianos Ou seja Eles comerão Ervas O leão Comerá palha Como o boi E o pó Será a comida Da serpente Não farão mal Nem dano algum Em todo o meu santo monte Diz o Senhor No plano B Na nova terra Ninguém será carnívoro Nem os animais Nem os seres humanos Ninguém vai matar um animal Para comer A reforma da saúde A reforma da saúde Dada por Deus Ao povo remanescente Chamada de verdade presente É assimilada E é praticada E é vivida Pelo remanescente Que vai ser arrebatado Para o céu Porque na nova terra Nós não vamos matar Nenhum animal Para comer Até os animais Serão vegetarianos São herbívoros E também nós Seremos vegetarianos Porque nós Entendemos Que o nosso corpo É o templo Do Espírito Santo Queridos Aqui vemos então A profecia de Isaías 65 Que tinha aplicação Ao Israel literal No plano A Mas vai se cumprir Em muitos detalhes Com o Israel espiritual Na nova terra No novo céu Nós também podemos ler Isaías 66 E o verso 22 e 23 Tendo em mente O mesmo pensamento O mesmo entendimento De que existia o Israel O Israel literal E o plano A E o Israel espiritual No novo testamento Com o plano B Nós poderemos entender melhor O capítulo 66 E o verso 22 e 23 Porque Como os céus novos E a terra nova Que hei de fazer Estarão diante Da minha face Diz o Senhor Assim há de estar A vossa posteridade E o vosso nome O verso 22 Iria se cumprir Tanto no plano A Como também vai se cumprir No plano B Aleluia E o verso 23 E o verso 23 também E será que Desde uma lua nova Até a outra E desde um sábado Até a outro Virá toda a carne Adorar perante mim Diz o Senhor Este é o plano de Deus Para o plano A Israel literal Mas mantém Como sendo o plano de Deus Para o plano B Na nova terra O povo de Deus Os remidos do Senhor Eles vão adorar a Deus De sábado em sábado E de lua nova Em lua nova Queridos Mas o verso 24 Se cumpriria no plano A Mas não vai se cumprir No plano B O que diz o verso 24 Então Sairão E verão os corpos mortos Dos homens Que prevaricaram Contra mim Porque o seu bicho Nunca morrerá Nem o seu fogo Se apagará E será um horror Para toda a carne No plano A Quando o povo de Israel Quando os filhos de Deus Viessem adorar a Deus Em Jerusalém Ao passarem De sábado em sábado Vindo a Jerusalém Para adorar Viriam corpos mortos De pessoas Que prevaricaram Contra o Senhor E não se submeteram Ao Deus de Israel Estariam mortos Sendo comidos Pelos bichos Isto No plano A Porque a destruição Seria gradual Progressiva Assim seria A implantação Do reino de Deus Na terra Mas no plano B Queridos A implantação Do reino de Deus Na terra Será instantânea Jesus Cristo volta Arrebata a sua igreja Para o céu Lá passamos mil anos No final dos mil anos Descemos com a nova Jerusalém Para a terra Os ímpios ressuscitam Cercam a cidade E então desce fogo do céu E queima-os E eles se tornam cinzas E Deus então cria um novo céu E uma nova terra Tendo ali a capital Que é a nova Jerusalém É uma destruição instantânea Aleluia Aleluia Nós lemos também Na segunda carta De Pedro Capítulo 3 Segunda carta De Pedro Capítulo 3 E o verso 13 Abra sua Bíblia E aqui lemos Verso 13 Mas nós Segundo a sua promessa Aguardamos um novo céu E uma nova terra Em que habita A justiça de Deus Este é o plano de Deus Para você e para mim Deus não desistiu Não desistiu Do seu sonho De colocar o seu povo Os remanescentes Num novo céu E em uma nova terra E ele deixa isso Muito claro Quando ele diz aqui Em Apocalipse 21 Apocalipse 21 O verso 1 Até o verso 5 Leia Apocalipse 21 E o verso 1 Até o verso 5 Como sendo o plano B Que é uma repetição Do plano A Mas de uma forma Muito mais perfeita E gloriosa Aqui vemos Capítulo 21 Verso 1 Em diante Vi um novo céu E uma nova terra Porque já o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar já não existe E agora veja o verso 2 E eu, João Vi a santa cidade A nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Adereçada como uma esposa Ataviada para o seu marido Este é o plano B Plano do novo testamento É para você É para mim É para os remanescentes Para esta semente santa De Deus Que vive na terra Que tem o olho no céu Tem só os pés na terra Mas o coração deles Está no céu Por isso eles vão viver Com Cristo eternamente Na nova terra Diz o verso 3 E ouvi uma grande voz do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus Com os homens Pois com eles habitará E eles serão o seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus A nova Jerusalém Desce do céu Queridos Esta promessa de Deus Da nova Jerusalém Descendo do céu E o verso 5 diz E o que estava sentado Sobre o trono Disse Eis que faço novas Todas as coisas E disse-me Escreve Porque estas palavras São verdadeiras E são fiéis Você pode crer E você pode se alegrar Nas promessas Deste Pai Que nos ama Nos ama De uma forma Infinita Nos ama Ao ponto de dar O próprio Filho Jesus Cristo Para morrer por nós Nos resgatar Nos restaurar E nos colocar no céu E depois Nos trazer Para a nova terra Onde vamos viver Eternamente Com o nosso Deus Pai Com o nosso querido Jesus Cristo Sendo Eternamente Você e eu Templos do Espírito Santo Que em nós habita Para todos sempre Aleluia Na parte de segunda-feira No Santuário de Deus O Santuário de Deus O Santuário de Deus No Antigo Testamento Foi construído Por Moisés Chamado de Tabernáculo Terrestre Depois foi construído O Templo de Salomão Que era o Santuário de Deus Depois este templo Foi destruído No ano 586 Porém Depois de 70 anos Em Babilônia O povo de Deus Voltou Reconstruíram o templo Chamado Templo de Zorobabel Que depois foi aumentado Foi edificado Por Herodes O Grande E se tornou conhecido Como Templo de Herodes No tempo em que Jesus Viveu na Terra Era o Templo de Herodes Muito maior Do que o Templo de Salomão Ou o Templo de Zorobabel Mas queridos Este templo Este Santuário de Deus Do Antigo Testamento Foi destruído E não ficou pedra sobre pedra Mas A Bíblia fala De um Santuário Celestial A Bíblia fala O Santuário do Novo Testamento Que não está na Terra É o Santuário Celestial O Santuário da Terra Era somente uma cópia Para ilustrar O Santuário verdadeiro Que é o original É o Celestial O Santuário de Deus Está no céu Mas Está Em que parte do céu? Queridos O Santuário de Deus Está na Nova Jerusalém Ali na Nova Jerusalém Está o Santuário de Deus Porque ali na Nova Jerusalém Está o Trono de Deus Cercado por quatro seres viventes Cercado por vinte e quatro tronos Ocupados por vinte e quatro anciãos Esta cena do Trono de Deus Cercado por querubins E cercado por vinte e quatro tronos Esta cena que foi montada em Apocalipse 4 Mostra a sala do juízo O Santíssimo do Santuário Celestial Que está dentro da Nova Jerusalém Queridos Quando você fala de Santuário Celestial Pense na Nova Jerusalém Porque é ali que está o Santuário de Deus Alguns falam do céu Como sendo o Santuário de Deus Não é todo o céu É a Nova Jerusalém É específico queridos O local A Bíblia é específica Ao dizer que o Santuário de Deus O Trono de Deus Está na Nova Jerusalém É ali na Nova Jerusalém Que está o Trono de Deus E o Mar de Vidro Nós lemos isso Em Apocalipse capítulo 4 Abra sua Bíblia Em Apocalipse capítulo 4 Vamos ler os versos 2 a 6 Apocalipse capítulo 4 E os versos 2 a 6 Aqui nós lemos E logo foi arrebatado em espírito E eis que um trono Estava posto no céu E assentado sobre o trono E o que estava assentado Era na aparência Semelhante a pedra jaspe E sardônica E o arco celeste Estava ao redor do trono E parecia semelhante a esmeralda E ao redor do trono Vinte e quatro outros tronos E via assentado sobre os tronos Vinte e quatro anciãos Vestidos de vestidos brancos E tinham sobre as suas cabeças Coroas de ouro E do trono saiam relâmpagos E trovões e vozes E diante do trono Ardiam sete lâmpadas de fogo As quais são os sete espíritos de Deus Queridos Aqui nós vemos A sala do juízo Aqui nós vemos O Santíssimo do Santuário Celestial Está dentro da Nova Jerusalém Queridos A própria Nova Jerusalém É um santuário Porque é ali que está Deus O Santuário É o lugar onde Deus está E a Nova Jerusalém É o lugar onde está o trono de Deus Então podemos dizer Que a Nova Jerusalém É o Santuário de Deus Como poderíamos harmonizar A descrição da grande multidão De remidos servindo a Deus De dia e de noite No seu santuário É o que dizem Apocalipse 7 E o verso 15 Apocalipse 7 Verso 15 Diz assim Por isso Estão diante do trono de Deus E o servem de dia e de noite No seu templo E aquele que está sentado Sobre o trono Os cobrirá com a sua sombra Nós vamos servir a Deus De dia e de noite No seu templo Como é que podemos Harmonizar esta descrição Com a afirmação De João Em Apocalipse 21 22 Apocalipse 21 22 João diz Que olhando para Nova Jerusalém Não viu nela Templo Capítulo 21 E o verso 22 Aqui nós lemos E nela não vi templo Porque o seu templo É o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro Queridos Quando João olhou Para Nova Jerusalém Não viu um templo Ali dentro Porque O templo É o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro Onde Deus está É o templo É o santuário João não viu um templo Dentro da Nova Jerusalém Porque a Nova Jerusalém Toda ela É um templo É o santuário Celestial Onde Deus habita É a Nova Jerusalém Que vai descer do céu E quando ela desce do céu João chama de A casa de Deus O tabernáculo de Deus Com os homens Eu convido você Para ler Apocalipse 21 Apocalipse 21 Verso 2 E verso 3 E eu João vi a santa cidade A Nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Adereçada Como uma esposa Ataviada Para o seu marido Agora veja o verso 3 E ouvi uma grande voz Do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará João não viu Dentro da Nova Jerusalém Um templo Um tabernáculo Mas João Viu a Nova Jerusalém E disse Este é o tabernáculo De Deus A Nova Jerusalém É a casa De Deus Assim como No Antigo Testamento Deus habitava Com o seu povo Porém A glória de Deus Estava no Santíssimo Do Santuário Terrestre Assim também Na Nova Jerusalém Deus habitará Com o seu povo Porque a glória de Deus Estará Dentro da Nova Jerusalém Que é a capital Da Nova Terra Por isso Ela desce do céu E ao descer do céu João olhando Para a Nova Jerusalém Diz Eis aí o tabernáculo De Deus Sinônimo de tabernáculo É Casa de Deus Santuário de Deus Com os homens Pois com eles Habitará E eles serão O seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus Queridos Deus habitará Conosco E ele vai habitar Especificamente Na Nova Jerusalém Não sou eu E não é você Que vamos morar Na Nova Jerusalém A Nova Jerusalém É a casa E é o tabernáculo De Deus Nós vamos Povoar a terra Toda Toda a terra Será Dividida em Doze grandes Nações Doze grandes Tribos E nós vamos Edificar casas E plantar vinhas Cada um terá A sua mansão Mas A Nova Jerusalém É a casa de Deus Onde viremos Adorar a Deus De sábado em sábado E de lua nova Em lua nova Aleluia Porque este plano Este sonho De Deus É para você E é para mim Bendito seja Deus Na parte de terça Na presença De Deus Quando você Estiver na presença De Deus Será que você Vai ver A Deus Eu creio Que nós vamos Ver A Deus A Bíblia diz Que Deus habita Na luz inacessível 1 Timóteo Capítulo 6 Verso 16 A Bíblia também diz Que ninguém jamais Viu a Deus João Capítulo 1 Verso 18 Abra sua Bíblia João Capítulo 1 E o verso 18 Aqui nós lemos Deus nunca foi visto Por alguém O filho unigênito Que está no seio do pai Esse o fez conhecer Deus se referindo ao pai Nunca foi visto Por ninguém O único rosto divino Que você e eu conhecemos É o rosto de Jesus É o rosto de Deus Para a humanidade Mas ninguém jamais Viu o pai E ninguém jamais Viu o Espírito Santo Queridos Por isso a Bíblia diz Deus nunca foi visto Por ninguém Em 1 João Também 1 Carta de João Capítulo 4 E o verso 12 1 Carta de João Capítulo 4 E o verso 12 Aqui nós lemos Ninguém jamais Viu a Deus De novo O mesmo João Falando Ninguém jamais Viu a Deus Se nos amamos Uns aos outros Deus está em nós E em nós É perfeita Sua caridade Queridos João 1 18 Deus nunca foi visto Por ninguém 1 João Capítulo 4 Verso 12 Também diz que Deus Nunca jamais foi visto Por alguém Mas o próprio João O próprio profeta João Que escreveu o Apocalipse Diz que nós Veremos a Deus Face a face Abra sua Bíblia Em Apocalipse 22 Apocalipse 22 Vamos ver então Versos 3 e 4 Leia comigo Apocalipse 22 Versos 3 e 4 E ali Nunca mais haverá Maldição Contra alguém E nela estará O trono de Deus E do Cordeiro O trono de Deus Se referindo ao Pai E o trono do Cordeiro Se referindo ao Filho E os seus servos O servirão E agora o verso 4 E verão O seu rosto E nas suas testas Estará o seu nome E ali não haverá Noite mais E não necessitarão De lâmpada Nem de luz do sol Porque o Senhor Deus Os alumia E reinarão Para todos sempre Queridos O próprio João Que disse que Ninguém jamais viu a Deus Agora está dizendo Aqui em Apocalipse 22 Versos 4 Nós veremos O seu rosto Você vai ver O rosto Do seu Pai Celestial O rosto Do seu irmão mais velho Salvador Jesus Cristo Nós vamos ver O rosto Do nosso Pai E do nosso querido Jesus Assim cremos Jesus também disse Em Mateus capítulo 5 Verso 8 Bem-aventurados Os puros Os limpos De coração Porque eles verão A Deus Eles verão A Deus O mesmo apóstolo João que afirmou Que ninguém jamais Viu a Deus Também deixa claro Que nós veremos O rosto De Deus O povo de Deus Tem o privilégio De manter comunhão direta Com o Pai e o Filho Agora vemos como espelho Obscuramente 1 Coríntios 13 12 Contemplamos a imagem De Deus refletida Como que é em espelho Nas obras da natureza E em sua maneira De lidar com os seres humanos Mas então Na nova terra Overemos face a face Sem que nada atrapalhe Nossa visão Estaremos em sua presença E contemplaremos A glória Do seu rosto Grande conflito Página 559 Eu verei O rosto Do meu pai O rosto Do meu salvador Querido Jesus Observe Em alguns Dos versos De hoje A ligação Entre pureza E a possibilidade De ver a Deus Os limpos Disse Jesus Verão a Deus Aquele que verá Deus Purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro 1 João Capítulo 3 E o verso 3 O que esses versos Revelam É que Deus Deve fazer uma obra Em nós Agora Para nos preparar Para o céu Em Jesus Cristo Somos perdoados E salvos Mas depois De perdoados E salvos Por Jesus Cristo O Espírito Santo Vem viver em você Vem morar em você E ele santifica Todo o seu ser Purifica sua mente E faz de você Um templo Do Espírito Santo Por isso Não somente Perdoados Mas também Purificados Mentes Santificadas O Espírito Santo Habita em nós E nos prepara Para o arrebatamento Para podermos Contemplar O rosto Do nosso pai O rosto Do nosso querido Salvador Jesus Cristo Nós ouviremos Alegre-se Com esta bendita Promessa Aleluia Na parte de quarta-feira Não mais morte Não mais lágrimas Há pessoas que imaginam Que no céu Não vamos ter lágrimas Mas queridos Nós temos que Lembrar Que quando Subirmos para o céu Com Jesus Cristo Ele volta com poder e glória E arrebata a sua igreja Os mortos Ressuscitados Glorificados Mais os vivos Transformados Todos somos arrebatados Para encontrar Jesus Nos ares E assim Subiremos com ele Para o céu E vamos viver ali Mil anos Durante estes mil anos Será o tempo Do juízo milenar Quando vamos analisar Os nomes De todos os perdidos Vamos analisar O nome De todos os ímpios Que se perderam E vamos saber Por que eles se perderam Em meio a esta multidão De ímpios Perdidos Nós vamos ter Centenas de amigos De familiares De pessoas Que nós conhecíamos E gostaríamos de saber Por que eles não se salvaram E nós vamos estudar A vida deles Vamos ver a biografia Da vida deles As chances E as oportunidades Que Deus deu Para cada um Mas que foram chances Desprezadas Rejeitadas Menosprezadas Queridos Neste tempo Nós ainda vamos Derramar lágrimas Porque percebemos As vezes Em que os nossos queridos Que não se salvaram Amigos nossos Que não estarão no céu Nós vamos ver Como é que eles rejeitaram Todas as ofertas Que Deus fez para eles Nós vamos chorar Por eles Nós ainda vamos chorar Quando os ímpios Forem queimados No final dos mil anos Nós ainda vamos chorar Porque no meio dos ímpios Nós vamos ter Alguns amigos Ou talvez familiares E é impossível Você não chorar por eles Por isso, queridos Quando Deus diz Que enxugará Nossas lágrimas E não haverá mais morte Não é durante Os mil anos no céu Este verso Está em Apocalipse 21 Verso 4 É após os mil anos No céu É depois que a nova Jerusalém descer do céu É depois que os ímpios Ressuscitarem Porque os ímpios Ressuscitam No final dos mil anos Apocalipse 20 Verso 5 Diz E os outros mortos Não reviveram Até que os mil anos Se acabaram Sim No final dos mil anos Os ímpios Ressuscitam E cercam a cidade Exatamente como está Em Apocalipse 20 Verso 7 8 e 9 E então Descerá fogo do céu E os consumirá Os queimará Eles se tornarão cinzas Então Deus cria um novo céu E uma nova terra E não teremos mais lembrança Das coisas passadas E então Deus enxuga Então Dos nossos olhos Toda a Lágrima Portanto Queridos Quando nós lemos Apocalipse 21 Verso 4 Temos que entender Que isto será No final dos mil anos Quando a nova Jerusalém Descer do céu Não será Durante os mil anos No céu Porque ali Ainda vamos ficar Muito tristes Quando percebermos As razões Por que nossos queridos Ou amigos Não se salvaram Nós não poderemos Nos alegrar Com a perdição deles Nem com a morte deles No fogo Nós vamos sofrer E vamos derramar lágrimas Por isso Jesus diz aqui No capítulo 21 Verso 4 E Deus limpará Dos seus olhos Toda a lágrima Pense nisso No final dos mil anos Depois que a nova Jerusalém Descer do céu E Deus limpará Dos seus olhos Toda a lágrima E não haverá mais morte Os ímpios vão morrer Vão morrer A segunda morte A segunda morte É a morte eterna Não haverá mais morte Queridos Nós não vamos ter Um lago de fogo Eterno Com vidas Eternamente queimando Vidas que nunca morrem Não Não vamos ter isso A morte É morte eterna Os efeitos desta morte São eternos Não é vida eterna Em sofrimento O salário do pecado É a morte eterna E não é A vida eterna Em sofrimento Mas o dom gratuito De Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus É o oposto Vida eterna Em Cristo Jesus E morte eterna Sem Jesus Cristo Por isso Deus limpará Dos seus olhos Toda a lágrima E não haverá mais morte Não haverá mais morte Será a morte Da morte Deixará de existir O pai do pecado O originador da morte É Satanás Ele vai se tornar Cinzas Nem pranto E nem clamor Nem dor Porque já as primeiras Coisas são passadas E o que estava sentado Diz o verso 5 Sobre o trono Diz-se Eis que eu faço novas Todas as coisas Escreve Porque Estas palavras São verdadeiras E fiéis Aleluia Aleluia Meus queridos Por esta promessa Bendita Do nosso Senhor Jesus A vida Aqui Ela é dura E ela é injusta E ela é cruel Há momentos Em que podemos Até nos perguntar Se a vida Que nesta terra Vale a pena Ser vivida No entanto Queridos Deus está sempre Ansioso Para enxugar Da nossa face Nossas lágrimas Mas algumas Das nossas lágrimas Mais pesadas Continuarão caindo Até aquele dia Glorioso Em que A morte A tristeza E o pranto Deixarão de existir Isto será No final Dos mil anos Conforme diz Apocalipse 21 E o verso 4 Podemos confiar Que no juízo final Deus tratará Cada ser humano Com justiça E com amor Todos os nossos queridos Que morreram em Cristo Serão ressuscitados Dentre os mortos Glorificados Para estarem Conosco Por toda a eternidade No céu E na nova terra Os indignos Os ímpios Os indignos Da vida eterna Deixarão finalmente De existir Sem ter que viver Em um céu Desagradável Para eles Ou num inferno Sempre a arder Não existe um inferno Sempre a arder O inferno Deixa de existir Porque os ímpios Vão se tornar cinzas Nosso maior conforto Deriva da maneira Justa como Deus Trata a todos Quando a morte Deixar definitivamente De existir Os remidos Exclamarão alegremente Onde está a morte A sua vitória Onde está a morte O seu aguilhão Este texto De 1 Coríntios Capítulo 15 Este texto De 1 Coríntios Capítulo 15 E o verso 54 Abra sua Bíblia 1 Coríntios Capítulo 15 E o verso 54 Aqui nós lemos E quando isto Que é corruptível Se revestir Da incorruptibilidade E isto que é mortal Se revestir Da imortalidade Então cumpriste a palavra Que está escrita Tragada foi a morte Na vitória Onde está O morte O teu aguilhão Onde está O inferno Ou sepultura A tua vitória Queridos Será o fim Da morte Então não terá Um lago de fogo Eternamente Com vidas Com pessoas vivas Sendo queimadas Eternamente Não A morte deixa de existir É a morte da morte Bendito seja Deus Porque o mal Ele teve início E vai ter um fim O mal teve um início Com Satanás A sua rebelião no céu E vai ter um fim Quando os ímpios Forem queimados E Satanás também For queimado O Senhor prometeu Que no novo céu E na nova terra Que ele criará Não haverá lembrança Das coisas passadas Jamais haverá memória Delas Isaías 65 Verso 17 Não mais morte Não mais lágrimas Mas um novo céu E uma nova terra Deus criou isso Para aqueles Que são remidos Pelo sangue De Jesus Para os santos Do Altíssimo Aleluia Na parte de quinta-feira Seu nome Em suas testas O nome de Deus Na nossa testa Meu querido irmão Minha querida irmã Será que nós temos Que ficar esperando Chegar no céu Para ter um nome De Deus escrito Na nossa testa Ou será que você Hoje Você e eu Hoje Podemos orar E pedir Pai querido Escreve na minha testa O teu nome Pai O nome do Senhor Jesus Cristo Escreva aqui Esta frase Santidade ao Senhor Queridos Nós podemos Orar hoje Nós devemos Orar hoje Pedindo e clamando Escreve na minha testa Senhor Santidade ao Senhor O nome do meu Pai O teu nome Jesus A Nova Jerusalém O nosso destino Queridos Aqueles que todos Os dias Clamam Para que o nome De Deus Seja escrito Na testa Santificam A mente Para Deus Estão sendo Santificados E purificados Pela presença Contínua Do Espírito Santo Neles Eles verão A Deus Eles verão A Deus Um dia Lá no céu Na testa Deles Será impresso O nome do Pai E o nome do Filho Por quê? Porque Todos os dias Na terra Nós estávamos Clamando Senhor Escreve na minha testa Santidade ao Senhor O nome do meu Pai E o teu nome Jesus A Nova Jerusalém Aqueles que clamam Todos os dias Os que fazem Esta prece Eles vão estar No céu Porque o mundo Para eles Já não significa Mais nada Eles estão Todo envolvidos Com o céu Eles estão Apaixonados Pelo céu O nome de Deus Na testa Mostra De quem Nós somos Quem é o nosso Dono Nós somos Propriedade De Deus Se hoje Eu peço Que Deus Escreva o seu nome Na minha testa E o nome de Jesus Em minha testa É porque eu sou Propriedade de Deus Eu sou teu Fui comprado Pelo teu sangue Jesus E o Espírito Santo Habita em mim Eu sou teu E eu sou carimbado Na minha testa Com o nome do meu Pai E o nome de Jesus Após a rebelião De Lúcifer Lá no céu E após a queda De Adão e Eva No jardim do Éden Deus poderia ter destruído Todos os pecadores No entanto Como expressão De amor Incondicional Por suas criaturas Deus estabeleceu Um plano misericordioso Para salvar Todos aqueles Que aceitam O que ele oferece Isso é o que se conhece Como plano da salvação O qual Embora existindo Mesmo antes Da criação da terra Foi apresentado Pela primeira vez A humanidade Lá no jardim do Éden Logo após a queda Foi então Revelado Nos tipos e sombras Do serviço Do santuário hebraico E sua expressão Mais completa Encontra-se na vida Na morte E na ressurreição De Jesus Cristo No centro Do plano Da salvação Está a promessa De vida eterna Vida eterna Para você E para mim Com base Nos méritos De Jesus Unicamente Os méritos De Jesus A todos Os que aceitam Pela fé A grande provisão Feita por Deus Na cruz do Calvário A morte de Jesus Tanto antes da cruz Quanto depois da cruz A salvação Sempre foi E ela é Pela fé E nunca pelas obras Porém As obras Aparecem como resultados Da salvação Em Cristo Jesus Queridos Nós não precisamos Esperar a segunda Vinda de Jesus E não precisamos Esperar que estejamos No céu Para pedir Para implorar Querido Pai Celestial Escreve na minha testa Santidade ao Senhor O meu desafio Para você Meu querido irmão Minha querida irmã É que a sua oração Contínua e diária Seja Escreve na minha testa Senhor Santidade ao Senhor Isso é tudo Que eu quero Ser santo ao Senhor Escreva aqui O nome do meu Pai O teu nome Jesus E o meu destino A nova Jerusalém Aleluia Aleluia Se você orar Diariamente Implorar diariamente Sua vida Será uma vida Santa E Jesus Cristo Virá buscar Os santos Do Altíssimo Aqueles em cujas Testas está escrito O nome do Pai E o nome do Filho Somos propriedade De Deus Corpo do Espírito Santo Templo do Espírito Santo Volte logo Querido Jesus Volte logo Apressa-te Jesus Poupa o teu povo Abrevia o tempo Venha nos buscar Estamos ansiosos Para subir ao céu Contigo Ora vem Senhor Jesus Deixo com você Meu querido irmão Minha querida irmã Esta bênção Esta promessa Este conforto E deixo com vocês A paz De meu Jesus Amém A paz Amém 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 O que é isso?